Live Mundial FM Super Angela, boa tarde, vamos que vamos. Muito boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham. Boa tarde, Dona Izete. Hoje, dia 6 de agosto, quem rege essa data é o anjo Eiael. O seu salmo é o 36, a cor da sua vela é verde. O melhor dia para evocá-lo é os sábados, mas você não precisa esperar caso queira fazer antes. É o anjo que nos traz lucros, mudanças, justiça e também ajuda nos estudos. É isso mesmo, para você que está prestando concurso público, que vai fazer alguma prova, alguma coisa, você pode sim acender uma vela ao anjo Eiael e pedir que ele te ajude nesta empreitada. Porque nós não precisamos ancorar somente o nosso anjo de guarda. Todos nós temos o nosso anjo que é nos dado de presente assim que nós nascemos. Porém, nós temos 78 anjos, então o que acontece? Por exemplo, o Eiael ajuda nessas questões que eu coloquei aqui. Lucros, mudanças, justiças e estudos. Então, para você que está passando por algum problema nesse aspecto, ou quer resolver alguma coisa nesse sentido, você pode sim recorrer ao anjo Eiael, que ele vai te dar aquela forcinha, ok? Essa é a minha dica de hoje para vocês. Anjos e Arcanos, Eiael, anjo dessa data, 6 de 8 de 2020. Excelente tarde, coração, 31710221, liga para cá, 32624490. Na Casa Anjos, agendamento de consultas com ela, sensitivo, angelóloga, médium, vidente, taromante. Liga a agenda, consultas presenciais ou do conforto do seu lar ou empresa, através do telefone, WhatsApp, áudio, WhatsApp, vídeo. Que tal? Vem conhecer o trabalho. É super acessível, preço bom. A Vivi está lá, te conta tudo. 3868-3302. 3868-3302. No Facebook, Anjos e Arcanos. No Instagram, Anjos e Arcanos. Que os anjos te abençoem. Os arcanos do baralho Nana George Lenormand te orientem. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Seja bem-vinda, quem é? Marli. Marli, de onde? É de Ipiranga. Pergunte as cartas ciganas, seja bem-vinda, Marli. Eu queria saber se o meu namorado volta, porque ele desistiu de mim, foi embora. Há quanto tempo faz essa partida, hein? Ah, foi desde março. Março, abril, maio, julho, agosto, cinco meses atrás. E tem tido contato com ele, Marli? Ou não está atendendo? Não, eu mandei mensagem, ele não me respondeu. Então, eu não falei mais nada com ele. Ele mora um pouco distante, mora no interior. E aí, Angela, a vida sentimental da Marli, no âmbito mais geral, aí, tem chance de volta. O que é que sentes e o que é que vês nas cartas? O que é que vem para Marli no amor, hein? O ex volta. Boa tarde, Angela. Seja bem-vinda, Marli. Obrigada. Vamos ver isso. Qual o caminho você escolhe? Direita, esquerda ou meio do leque? O meio. Meio do leque. Você quer falar o nome dele ou prefere manter no nome? Carlos. Ok. Marli, chega o fim de um ciclo para você ir para o Carlos, tá? Agora é hora de você buscar novos caminhos, minha amiga. É hora de você renovar a sua energia e deixar para trás o passado, ok? Então, eu vejo que ele já estava entrando num certo desgaste e que agora chegou realmente ao fim de um ciclo. Então, assim, Marli, você tem que resgatar a sua autoestima, que é o que pede as cartas ciganas, ok? Então, resgate a sua autoestima, confie em você, confie no seu potencial feminino e deixe as coisas acontecerem naturalmente. Agora, só uma observação. Eu vejo que é uma coisa um pouco decorrente essa situação no seu campo amoroso. Então, é importante olhar para mais de perto para essa situação e buscar algum tipo de ajuda espiritual, seja com a mesa radiônica, alguma coisa assim, ou inclusive com rituais, enfim, coisas que você pode recorrer para uma limpeza, para destravar, tá? Porque isso é um pouco preocupante. As cartas que saem representam uma energia um quanto tanto densa e isso vem, de alguma forma, de alguma maneira, sabotando as suas relações amorosas. Então, vamos tratar do eixo da questão, tá? Porque você tratando da raiz do problema, automaticamente, todo o resto começa a fluir, ok? Então, o Carlos não volta, é o fim de um ciclo, mas você precisa realmente renovar a sua energia espiritual para que algo de grandioso chegue na sua vida. Essa é a dica das cartas para você. Que carta que saíram? Nós temos a árvore, nós temos o trevo, nós temos o jardim e a carta 37, né? Que representa aí essa situação do término, do fim, do ciclo e que você realmente precisa trabalhar mais a sua energia, o seu potencial, tá bom? Foi algum trabalho que fizeram para mim? Não, não foi trabalho. É como eu te falei inicialmente, Marli. É importante você prestar atenção. Não foi trabalho, tá? O seu problema de ordem espiritual, ele já vem sendo decorrente por conta de algum problema hereditário, tá? Então, não pode ser classificado como magia, tá? Então, por isso que eu até te sugeri aqui a mesa radiônica. De repente, existem a apometria também, que é muito legal, que é muito interessante. Tem vários colegas aqui da Mundial que trabalham com isso e você pode estar recorrendo para buscar esse equilíbrio espiritual, para que aí sim as coisas possam estar acontecendo para você. Ok? Tá legal. Vai fazer o Salmo 21, viu? Boa sorte para você, tudo de bom. Obrigada, viu, Angela? Um abraço aí para a Marli do Ipiranga, para o Eloy Silva, para a Michele Pasquale, a Clementina Freitas, que está nos assistindo lá de Lisboa, Angela, ela te acha linda e realmente é. A Maria Nélia Ribeiro Cárdena, a Lucélia Pinelli, ao querido irmão Josias Apolônio. Como é que chamam as meninas lá, Angela? A Josias e a equipe do Josias, todo um grande abraço aí. Salve, salve, gente. Ah, tem o Jojo, a Célia. A Matheus, o Matheus, Matheus de Menes Toscano está assistindo. Vai, Angela, quem que tem lá mais? Tem o Josias e quem mais? Tem a Célia. Tem o Josias, a Célia, a Adriana, a nossa... Rola um chá aí, turma. É muita gente. O vovô, quando for cortar o cabelo, a Paula, quando for o vovô cortar cabelo aí, quer o chá. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, o Vibe Mundial, FM.